Boa noite a todos os pais, familiares, amigos que fazem presente Nesta noite, então nós vamos dar início ao primeiro show de talentos da escola Lívia Bastos Queremos primeiramente agradecer a todos, que sejam todos muito bem-vindos a esta noite Foi um trabalho muito legal da parte dos professores e dos alunos Espero que vocês se divirtam tanto quanto nós pretendemos nos divertir esta noite Então vamos começar chamando os jurados para compor a mesa Com vocês, senhora Thaís Caroline Soares, proprietária e coreógrafa da Balares Espaço de Dança Palmas para ela gente, vamos lá! Olha a animação desse pessoal para esta noite Agora a senhora Fernanda Melo, vereadora do município de Tijucas Fernanda? A Fernanda teve um probleminha Não chegou ainda Senhora Edna Cristina Lins, professora de dança na Academia New Shape em Tijucas E forma ideal, canelinha Então vamos lá, senhora Maristela da Silva, diretora da EOB, deputado Valério Gomes Senhora Talita Fulic, estudante de marketing Senhora Kelly Kett, soldada da Polícia Militar de Tijucas Então podem compor a nossa mesa, por favor Sintam-se à vontade para prestigiar os nossos alunos esta noite Vamos agora fechar as cortinas para poder começar o espetáculo Obrigado! 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 Obrigado!